Eu tinha uma viagem marcada pra Itália, mas não poderia ir na data por algum motivo que eu não me lembro. Mas minha tia tinha que remarcar o voo pra outro dia e precisava de um atestado. Que ela disse que eu tava doente, então eu tive que ir no hospital com a amiga da minha mãe e passar pela triagem e pegar um atestado. Mas no final, eu só passei pela triagem e fui do hospital com o papel pra mandar pra minha tia. Funcionou, mas não sei como. Golpe, né? Golpe. Qual foi o motivo mais estúpido que você foi para o hospital? Fui só porque tava com vontade de tomar soro na veia. Fui uns três dias seguidos e nem sei o que eles me deram na veia. Eu tava fazendo comida e na hora que fui jogar o alho na panela, um pulou dentro do meu nariz. E fui pro hospital às duas da manhã, alegando ter um alho dentro do meu nariz. Acho que fui o assunto de plantão. Foi sim, tatapão. Nossa, a minha foi igual a primeira. Ia pro hospital e diziam que era gastroenterite. Hoje minha gastrite vai fazer um ano. Os médicos me entupiam de remédio. Eu também ia muito no hospital, passava mal no trabalho e fiz vários exames que resultaram de uma gastrite nervosa. Hoje minha gastrite tá prestes a completar 10 anos. Tenta pau. Eu já tomei candida também. Me viraram de cabeça pra baixo até vomitar tudo. Que perigo.